Espírito Santo, vem com o Teu poder Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, assim diz o Senhor Amados, eu estou aqui para te convidar para você viver uma grande graça de Deus O Seminário de Vida do Espírito Santo Nós da comunidade Renascista Pentecostes estamos hoje aqui reunidos em comunidade Fazendo o nosso seminário Mas dia 3 de setembro inicia um outro seminário Que é o seminário feito para você Feito para sua família, para seus amigos Para você que já serve, para você que ainda não serveu Eu venho te convidar, venha fazer parte desta graça de Deus Venha beber desta água limpa e pura que o Senhor está derramando no meio de nós Participe do nosso seminário, dia 3 de nove Eu espero você aqui Você pode ir na Paróquia São Pedro, nas missas de Pura Libertação As quartas-feiras e as quintas-feiras pela manhã e à noite Lá nós temos uma equipe de servos prontos para te atender Vem comigo, vem fazer parte deste Exército do Senhor Deus abençoe Vem comigo, vem fazer parte deste Exército do Senhor